O ex-presidente Jair Bolsonaro buscou asilo na Embaixada da Hungria, quatro dias após ter seu passaporte confiscado pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes. As imagens de segurança foram divulgadas nesta segunda-feira pelo jornal The New York Times. Nas imagens, aparenta que o ex-presidente Jair Bolsonaro ficou durante dois dias na Embaixada, acompanhado por dois seguranças e sendo atendido pelo embaixador da Hungria. Pela Lei do Direito Internacional, nenhum cidadão pode ser preso dentro de embaixadas estrangeiras. Acompanhe a cobertura completa em em.com.br barra política.